Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e eu espero que vocês estão bem. Eu sou Leda Zani, o canal é de culinária, seja muito bem-vindo. Tem bastante receita boa e fácil de fazer. E hoje eu estou aqui para mais uma muito simples e fácil de fazer. Obrigada a todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Se não é inscrito ainda, se gostar do meu conteúdo, deixe a sua inscrição, ative as notificações e deixe aquele joinha aí que faz muita falta para o canal, tá bom? Eu agradeço de coração. Aí hoje vou fazer para nós apresentar uma receita muito simples e fácil, com pouquíssimos ingredientes. É um rolinho de frango com asparto. Fica muito gostoso e é muito simples e fácil de fazer. E bora lá comigo? Eu vou usar aqui, ó, quatro filés de frango. Já está cortadinho, fininho. E eu coloquei aqui um pouquinho de sal, porque o molhinho já vai levar coisa que tem sal. Eu vou usar aspargo em conserva, tá? Eu comprei. Vou usar duas colheres de sopa de suco de laranja Dois dentes de alho amassados Uma cebola média ralada Uma colher de café de chá de amido de milho Duas colheres de sopa de molho shoyu Uma colher de sopa de azeite E tomilho fresco, uma colherzinha de café, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse aspargo aqui no meio, ó Assim E vou enrolar os nossos filézinhos aqui, ó É uma receita muito simples, fácil e fica muito bom, tá? Vou puxar pra cá Aí vou prender aqui com palitinho de dente Esse palitinho de madeiro, ó Não é de dente não, porque não pode bater só no dente não Vou deixar aqui Aí eu vou cortar mais um aqui, ó Aí eu vou recheiar todos os quatro Bem recheadinho O aspargo faz, não dá um sabor incrível nesses olhos Ó Vou prender É uma receita muito simples, tá? Pra fazer Não tem segredo nenhum Ó E fica muito saboroso, tá? Com aquele molhinho ali que nós vamos fazer, junto Ó Olha Tá vendo como que é fácil? Muito fácil, né? Agora que eu enrolei eles Eu vou aquecer ali uma frigideira antiaderente Aqui Antiaderente, tá? Eu vou colocar esse azeite aqui, ó Ó Ó E nós vamos grelhar o nosso peito de frango Grelhar eles bem grelhadinhos, tá? Ó De todos os lados Ó Aí vou deixar ele grelhar aqui, bem grelhadinho, tá meus queridos? Aí pessoal, já estão grelhadinhos os filés Os rolinhos Os rolinhos Eu vou acrescentar aqui agora, ó O alho Vou deixar o alho dar uma fritadinha aqui Ó E vou acrescentar também a cebola Raladinho Ó Vou deixar aqui mais ou menos em cinco minutos Pra esse tempero pegar nesses filézinhos aqui, tá? Ó Fica uma delícia esse mouro Vou deixar aqui por cinco minutos, tá? Aí meus queridos Agora eu vou acrescentar aqui A laranja Eu já dissolvi aqui o amido Vou acrescentar aqui Mais o shoyu E o tomilho Agora eu vou deixar mais um pouco aqui pra esse Pegar esse sabor desse molho aqui Nesses rolinhos de frango Ó É assim mesmo, tá? Esse molho fica muito saboroso Dá um sabor incrível nesses rolinhos Aí meus amores Aqui está o nosso Rolinho de frango Com aspargo E esse delicioso molho Aí eu retirei aqui, ó Os palitos, né? E agora a gente vai finalizar o prato E eu vou cortar pra vocês verem como que fica saboroso esse prato Aí meus amores, aqui está o nosso rolinho de frango Com aspargo Com aspargo Agora eu vou cortar aqui Pra gente ver como eles ficam por dentro, tá? Olha Muito lindo Agora eu vou provar um pedacinho aqui Pra eu falar pra vocês direitinho o sabor Hummm Muito bom, hein? Fica um sabor delicioso Esse molhinho é tudo de bom Pode fazer, hein? Fica muito show de bosta Hummm Uma delícia Muito bom mesmo Obrigada a todos vocês, tá? Amo vocês Um beijo no coração de cada um E até o próximo E tchau 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 Tchau